Uma linda noite, uma semana maravilhosa, que todos os seus sonhos e desejos sejam realizados. Feliz dia dos pais, esse ser que te traz para a vida, que te doa, que te ensina. Seja positivo, seja negativo. Pai é o tudo. Pai é o encontro do amor, da sua essência. E você carrega dentro de você, para sempre, a sua forma, o seu jeito, o seu sentir. Então, permita-se, viva, nesse dia dos pais, essa coisa maravilhosa e transformadora que esse ser. Hoje temos vários tipos de pais. Essa gente tem a essência do nome pai. Pai quer dizer paz, amor. E o i significa inteiro. Se você é uma pessoa inteira, você é um pai. Pai de amor, de alegria e de tudo. Então, felicidade dos pais.